Olá, meus amores! Boa tarde, príncipes e princesas da tia! Como vocês estão? Hoje é quinta-feira e nós vamos começar a nossa aula com uma canção. Ah, mas primeiro eu quero saber, vocês estão higienizando bem as mãos? Estão usando a máscara? É para a nossa proteção, hein? Não pode deixar de usar, não! Então, vamos cantar uma musiquinha? Ah, eu gosto dessa daqui, ela é diferente. Ela é assim, olha. Vamos cantar juntos, hein? A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre quando o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Ah, eu gosto dessa música, hein? Vamos cantar pra mim! Vocês cantam pra mim lá no grupo do WhatsApp? Eu vou ficar esperando, hein? Agora sim, nós vamos começar a nossa aula Hoje é quinta-feira e nós vamos aprender um pouquinho mais Olha aqui, um, dois, três corações Meu dedinho indicador, eu vou contornar o número três aqui, olha Aqui tem três corujas, uma, duas, três corujinhas, é E eu tenho sabe o que? Uma laranja Duas laranjas, olha Duas laranjas e três laranjas Eu tenho três laranjas, mas eu acho que eu não sei fazer assim Ai, ai, eu não sei fazer Eita, YouTube, eu não sei fazer não É, eu tenho três laranjas que eu não sei fazer malabarismo com as três Mas eu sei fazer sabe o que? Um suco delicioso E eu vou tomar tudinho, hein? Eu vou colocar aqui as minhas três laranjas, olha Uma, duas, três Isso aí, elas vão virar suco já já Mas agora, enquanto a gente vai observar aqui a atividade Que vocês vão fazer pra mim No capricho, eu tenho três coelhinhos na folhinha E vocês vão, olha, pintar três quadradinhos Tem muitos quadradinhos ali Mas quantos eu quero? Três, isso Vocês vão procurar também o número três E vão circular, hein? É uma brincadeira de detetive Vocês vão procurar lá onde estará o número três E vão circular o número três Combinado? Hum, só que nós temos também Lembra daquela atividade que a tia mostrou até os dados? Olha, do mesmo tamanho, lembra? Esses dois dados tem o mesmo tamanho E esse daqui com os números Ele é grandão, ele é maior Não é do mesmo tamanho Vocês vão também fazer uma atividade Olha, vocês vão circular o objeto que é do mesmo tamanho Que está ali o primeiro Então vocês têm lá uma porta Num quadradinho E no outro lado tem três portinhas Vocês vão ver quais são as do mesmo tamanho Ok? Pra circular Tem o peão, tem uma flor, tem bola Ai, vai ser muito legal Ah, mas deixa eu pedir uma coisa Não esquece de colorir, tá bom? Que a tia Rosa gosta de tudo bem colorido no capricho Combinado? Então eu vou ficar esperando, hein? Ah, antes da gente encerrar Eu quero escolher uma canção da nossa caixinha de música Agora sim, vamos lá Olha, é a da Estrelinha Vamos cantar juntos? Ai, eu quero muito ouvir vocês cantando essa música da Estrelinha pra mim Lá no nosso grupo do WhatsApp Vocês cantam pra mim? Então vamos lá Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Brilha forte lá no céu Que essa noite é de luar Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Por hoje é só A gente se vê amanhã Beijos Tchau, meus amores Tchau, tchau